Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui é o Mike E hoje vamos apresentar pra vocês o top 10 de coisas que nunca foram adicionadas no Minecraft Sim, pessoal, os desenvolvedores comentaram, falaram Surgiram especulações de blocos, itens, mobs e dimensões que eles pensaram em fazer Só que infelizmente nunca colocaram em prática Enfim galera, vamos lá com o top 10 Começando então galera, temos aí a Sky Dimension Que no caso é uma dimensão que existiria no Minecraft Que seria no caso oposto ao Nether Seria uma dimensão composta de ilhas flutuantes que ficariam lá no topo do céu Que você poderia acessar por uma espécie aí de portal Ou até mesmo dormindo na sua cama galera Infelizmente o Notch nunca colocou esse projeto em prática Porém ele criou esse cenário e tudo mais Existiam até imagens desse cenário dentro do jogo, dessa dimensão Porém nunca foi pra versão final do jogo Uma coisa que o Notch mencionou uma vez pessoal Que seria bem legal de ser acionado Seria o mundo marítimo de Minecraft Isso mesmo, peixes, tubarões, corais e diversas coisas Pra implementar o mundo marítimo de Minecraft Porém infelizmente nunca foi implementado Isso na versão final do jogo Outro item interessante galera que seria adicionado no Minecraft É a Crying Obsidian Que no português seria Obsidian do Choro Era um item que você podia craftar juntando Obsidian com Lápis Lazuli E formaria uma espécie de Totem Que você poderia colocar no chão E assim você marcaria o lugar onde você nasceria Caso você morresse Hoje a gente tem isso com uma cama galera Infelizmente essa ideia foi inacabada E outra coisa que o Notch disse também Que seria bem legal Seriam as pinturas personalizadas Isso mesmo pessoal Você poderia fazer sua própria pintura E pregar na sua parede Eu acho que essa atualização seria bem legal Uma coisa interessante galera É que inicialmente os villagers Deveriam ser formados por homens porcos Que ficariam andando pelas vivendo NPCs Vendendo itens e tudo mais Porém alguns jogadores de Minecraft Recomendaram a criação dos villagers Então o Notch e a equipe de developers da Mojang Mudou aí de homens porcos Pra villagers como a gente conhece hoje E assim como os peixes pessoal O Notch também pensou trazer outro tipo de mob Que daria vida ao mundo de Minecraft Que seriam os pássaros Isso mesmo pessoal Ter vários tipos de pássaros, aves e tudo mais Seria uma atualização bem legal Só que infelizmente não foi adicionada também Voltando ao assunto dos villagers galera Uma coisa interessante É que nos villagers deveriam inicialmente Trocar itens por rubis galera Obviamente o dinheiro que eles utilizam hoje É esmeralda Mas era pra ser rubi E por que não é rubi até hoje? Porque infelizmente Os developers acharam que rubi Era um item muito parecido com a redstone Então eles removeram e criaram a esmeralda Porém até hoje Nas texturas do jogo O rubi ainda aparece Como vocês podem ver pela imagem Diner Boni Ficam mandando easter eggs e mensagens subliminares Dando a entender que lançariam pandas no Minecraft Porém por enquanto isso ainda não foi feito Em um documentário chamado Por dentro da Mojang O Notch demonstrou bastante interesse Em adicionar flechas explosivas Então veja um trechinho do vídeo Onde ele demonstra essa feature Só que infelizmente Também não foi adicionado pessoal E galera Chegamos ao fim Das 10 coisas que nunca foram adicionadas No Minecraft Será que algum dia Essas coisas serão adicionadas No Minecraft? Deixem suas opiniões aqui nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau